11 horas e 11 minutinhos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, gente, fica ligado só nessa história. Sabe aquele sonho? Aquele sonho de fazer uma viagem com a família toda, aquele sonho de fazer uma viagem para o exterior. Pois é, uma empresária foi denunciada por vender pacotes turísticos, cancelar esses pacotes e não devolver o dinheiro. Acredita nisso? Sonhos de muitas pessoas que acabaram sendo destruídos por causa da inconsequência, da irresponsabilidade dessa empresária. A reportagem que a gente vê agora da Mariana Rocha aqui na tela. Para Berenice, a viagem dos sonhos se tornou um pesadelo. Aliás, nem viagem teve. No ano passado, ela comprou quatro passagens aéreas para viajar com a família à ilha de Margarita. O valor do pacote foi de dois mil reais, incluindo passagens, hospedagens e alguns passeios. Berenice desistiu da viagem quando viu que a pessoa de quem ela comprou o pacote estava sendo denunciada na internet. Na primeira hora, eu disse, não, tudo bem, eu vou devolver o teu dinheiro. E só apesar de ameaças mesmo, de eu dizer que eu ia para os órgãos competentes denunciar a empresa dela, que eu ia atrás dos meus direitos, foi que ela pegou e me pagou ainda mil reais em agosto do ano passado. E que ia pagar o restante com 30 dias. E o que não ocorreu, que desde então ela sumiu. Ela me bloqueou nas redes sociais, me bloqueou no WhatsApp e assim começou uma alavanche de pessoas que agora que nós nos encontramos. Nara Simone Menezes seria a responsável pela venda dos pacotes fantasmas que eram feitos via internet em computadores que estavam guardados nesta casa, no conjunto Flamanal, zona centro-oeste de Manaus. Quando ela era cobrada pelas vítimas, respondia em tons bem alterados. Eu vou descontar o teu ilha de coxa e eu vou descontar o quarto. Para de me encher o saco. Caralho! Tenho cinco dias para me pagar meus clientes. Entendeu? Ninguém pode constrangir ninguém. Se me constrangirem, eu abro o processo. Meu irmão, para de encher o saco. Deixa eu ir para o banco, eu mando para você. Eu já sei. Não te preocupa, que na hora que o dinheiro estiver na minha conta, eu transfiro para você. Segundo testemunhas, a suspeita de estelionato teria feito mais de 300 vítimas do chamado golpe do pacote turístico aqui no Amazonas. Em Parintins, Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Maués, Manacapuru e também aqui em Manaus. Ela utilizava as redes sociais oferecendo pacotes turísticos com preços bem abaixo dos de mercado. O caso chegou à polícia e já é investigado. A gente ainda não sabe se essa suspeita está usando o nome verdadeiro ou falso. Já solicitamos o prontuário civil a identificação a respeito daquele nome ali e a foto da suspeita para ver se é a mesma pessoa. E a partir daí fazer o reconhecimento de pessoa, solicitar a prisão preventiva da suspeita que está enganando várias pessoas na cidade. Mas até o momento só veio uma vítima comigo referente a esse caso e caminhar para a justiça para que o Ministério Público possa denunciar. A diretora da Associação Brasileira de Agentes de Viagens aqui no Amazonas diz que é preciso que os consumidores pesquisem sobre profissionais credenciados e alerta para a desconfiança diante de preços bem abaixo dos de mercado. Mas é sempre muito bom você dar uma pesquisada, procurar um colega, ou então até uma agência de viagem mesmo, que você diz, ué, faça comparação e veja se realmente existe. Ou então ligue para a empresa aérea, veja se realmente existe esse preço, porque não existe tanta mágica. O ideal, o ideal é que você, quando for a alguma agência de viagem, já vá com a indicação de alguém. Nada de chegar, cair de paraquedas em algum lugar que você não conhece, que você não conhece, você não sabe quem é a pessoa, não sabe de onde a pessoa saiu e aí a pessoa vem com um milagre. Aquele pacote que dá para ir a família toda, né? Tinha um pacote que eram R$ 500,00 a passar, o aéreo terrestre. R$ 500,00 por pessoa para você ir para a Venezuela, para Margarita no caso, com estadia, com passagem, com tudo. R$ 500,00 não existe. Nem no maior dos sonhos do desconto, não existe isso. Então é aquela história, a pessoa acha que está fazendo um bom negócio, o negócio sai caro, porque você acaba pagando o preço e não tem o seu dinheiro de volta. Agora você está vendo aí, né? Quando alguém, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Uma pessoa honesta, ela vai controlada até o fim, porque ela sabe que ela está certa. Quando a pessoa está errada, a primeira coisa que ela faz é perder o controle. Ela grita, ela chama palavrão, ela discute, ela começa a usar baixaria, fazer ameaças. É assim que funciona. Olha o comportamento dessa mulher, dizendo que ia pagar, que ia processar, quem agora é a processada é ela. Ela é que é a processada. Então a gente está vendo aí mais um caso de fraude, estelionato e estelionatária. Essa que é a realidade. Então o que você tem que fazer? A gente sabe que tem companhias aéreas que às vezes lançam pacotes assim, ou preços de passagem assim, que você não acredita. É diferente você ver numa companhia aérea, que você está vendo ali, que é uma companhia já conhecida nacionalmente, está lançando no site da companhia passagens aéreas baratas para determinado período de tempo, para determinado período de tempo. Agora, ir a uma agência, ver hotel, passagem, por R$ 500,00, para sei lá, quatro dias, cinco dias que seja, é um absurdo. Isso não existe, gente. Não existe. Não existe isso. Então infelizmente você precisa, você acaba pagando caro pelo barato, mas é preciso abrir o olho e saber que nesses momentos, nesse momento você precisa saber que o erro é seu, porque você foi desatento, mas quem está, a criminosa é essa pessoa, que está botando banca, morta de errada. Nós mantivemos contato, entramos em contato com a Nara Simone, que é essa pessoa que você está vendo aí, nervosa, com essa foto aí, e por telefone, pelas redes sociais, mas até o fechamento dessa edição do nosso agora, aqui do programa, nós não obtivemos resposta. Ela não respondeu. E claro que ela não vai responder, que agora ela é procurada pela polícia e vai ter que esclarecer isso tudo. É o mesmo caso, esse caso que a gente está acompanhando aqui dessa Nara Simone, é o mesmo caso daquele de formatura, que a gente já mostrou, inclusive, aqui. Você acha que está fazendo um ótimo negócio, é uma pessoa que está cobrando super barato, quando você vai ver, não tem nada fechado. Olha só, olha só esses áudios. Deixa eu ouvir de novo esses áudios rapidinho, diretor. Dá tempo? Não dá tempo? São 11 horas e 18 minutos, você que está acompanhando o programa da Comunidade, essa foi a denúncia, então fica ligado aí, que a gente vai acompanhar até encontrar essa pessoa. Olha só, você que está aí do outro lado, a gente vai trazer agora as informações sobre uma escola. Presta atenção, volta aqui para mim. Gisele, olha só o que a gente vai trazer para você. O Ministério Público está investigando o caso de um diretor que está suspeito de ter desviado merenda e abusado de crianças deficientes. É destaque que a gente traz para você agora aqui na tela. A denúncia foi contra o diretor da Escola Municipal de Educação Especial André Vidal de Araújo, no Parque 10, na Zona Centro-Sul. Ele, Ivan Pinheiro Dantas, está na gestão do local há quatro anos. O caso foi denunciado no Ministério Público em março deste ano. O diretor é acusado de aliciar crianças e pais de alunos e também por desviar merenda escolar. Nós tentamos conversar com ele, mas ele não quis gravar a entrevista. Para este professor, a denúncia não procede. É uma denúncia que não está correta. É uma injustiça, né? O que estão fazendo com a pessoa do diretor. Uma das vítimas preferiu não se identificar, mas disse que teria sido alvo de assédios e até de agressões por parte do diretor, quando ameaçou contar o crime à polícia. Ele, Ivan Pinheiro, teria sido ainda flagrado apalpando os seios de uma aluna com deficiência auditiva. Mas, apesar de todas essas denúncias, esse grupo de mães também defende o gestor. O nosso gestor é uma pessoa digna, é uma pessoa honesta, é uma pessoa que trabalha em prol dos nossos filhos. O carinho que tem pelo agente, isso aí é uma mentira. Quem inventou isso aí, isso não existe. É essa denúncia que fizeram indevida, porque o diretor ali não é essa pessoa que estão falando, não. De acordo com o Ministério Público, foi instaurado um processo investigativo que está na fase de análise de documentos. A promotoria responsável pelo caso também solicitou informações à Secretaria Municipal de Educação. E olha, parece que tem aqui uma informação que a gente vai ver aqui agora, que eu penso que seja uma informação que me assustou um pouco. Que até a conclusão das investigações, o diretor vai permanecer no cargo. Então, gente, olha, deixa eu falar uma coisa aqui. A gente precisa entender que tem determinadas denúncias que acabam com a vida da pessoa. Eu fico muito assustada quando eu vejo grupos de mães, por exemplo, ou de manifestantes rindo, como a gente viu aqui nessas imagens, e a gente lá rindo, achando engraçado. Isso não é engraçado. Isso não é e nem nunca vai ser engraçado um diretor de uma escola que está suspeito, está suspeito de ter abusado de crianças deficientes. Aqui, essa imagem. Não tem nada, não tem graça isso aqui, gente. Isso aqui não tem graça. Para a gente ver um grupo de pessoas ali, moradores ali nas proximidades, indo e fazendo uma festinha na frente da escola. Está errado isso. Primeira coisa de tudo, isso está errado. Se você quer se manifestar, se manifeste com autoridade e se manifeste com a segurança dos seus atos. Não vá para a rua gritar palavras de ordem que você nem sabe o que está falando. Primeira coisa de tudo. Segundo, se existem realmente subsídios mínimos, fundamentos mínimos da suspeita desse diretor, ele precisa ser afastado sem prejuízo da remuneração e precisa aguardar a investigação em casa. porque a acusação é muito grave. Vai causar um constrangimento para as crianças, vai causar um constrangimento para os pais que cuidam dessas crianças ou para os responsáveis dessas crianças. Então, é muito importante que isso seja estudado pela Secretaria Municipal de Educação para que não se cometa aqui, não se coloque a situação em um momento em que vai constranger todo mundo e pode ser irreversível depois. Então, existem algumas providências que podem sim ser tomadas, providências extras administrativas para poder tirar essas crianças da convivência de um suspeito. E a minha preocupação, obviamente, é com a verba pública que foi desviada, porque essa é uma das acusações, mas a principal suspeita, aqui, só para você ter uma ideia, a principal preocupação é com as crianças. Então, não dá para se manter um diretor de escola que está sob a suspeita de ter aliciado no cargo. Não dá. E piora, e ainda outro fato é o fato dele estar suspeito também de ter desviado. Então, a Secretaria Municipal de Educação tem meios legais e administrativos para tirar esse professor temporariamente, deixá-lo em casa sem prejuízo da remuneração, porque ele está sob investigação e você não pode sacrificar a pessoa, sem que a pessoa seja condenada e fazer com que essa pessoa perca a sua remuneração. Tem jeito de fazer isso. O que não dá é para deixar o diretor nessas condições. 11 horas e nem as crianças nessas condições. 11 horas e 23 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Olha só, gente, vamos trazer informações aqui. Balanço de polícia. Os homicídios contra mulheres aumentaram 98% no Amazonas. Nessa quarta-feira, mais duas mulheres foram mortas. Olha só, 98%. É um número muito feio. É um número muito feio. É um número muito alto para a gente servir de referência. Uma dessas mulheres foi jogada dentro do bueiro. Olha só o que a gente está falando aqui. A Marquilze Pereira vai trazer as informações aqui na tela. Isso mesmo. Duas mulheres foram assassinadas ontem e os casos são investigados. Uma delas foi identificada como Josenilce Marinho e ela completaria ontem 24 anos. O corpo dela foi encontrado lá num condomínio de Iranduba. O principal suspeito é o marido dela, porque o carro dele foi encontrado nas proximidades. E ela já tinha uma medida protetiva contra ele e ele não podia chegar perto dela. E um outro caso aconteceu aqui na capital, no Aleixo. O corpo de uma mulher foi encontrado em terreno baldio, ali próximo à Avenida das Torres. Ela ainda não foi identificada. O corpo está no Instituto Médico Legal e ela tem entre 40 e 50 anos, segundo a polícia. Ela foi estuprada e estrangulada. Foi o que apontou aí a delegacia. Bom, os dois casos são investigados e eles vêm à tona justamente no mês em que foi divulgado um estudo colocando o Amazonas na lista entre os 10 piores estados do país para as mulheres viverem justamente por causa da violência. Marquilze Pereira parou agora. Muito obrigada, Marquilze Pereira. Olha só que estatística feia. Olha que estatística que nós estamos figurando. Olha só o número entre os 10 estados que mais cometem agressões contra as mulheres. Olha só que estatística é essa, gente. A gente precisa se conscientizar. Os homens amazonenses, que são os que infelizmente aí se tem violência contra a mulher, né? A gente está falando de violência masculina contra a mulher. Contra a mulher. Não é briga de mulher com mulher, não. A gente está falando nessas características. Dentro dessas características de ser um namorado, de ser um marido, de ser alguém que está trazendo aí essa violência toda para as mulheres. É preciso que se trabalhe políticas públicas contra a violência contra as mulheres. É preciso que se trabalhe políticas públicas para coibir essa violência. E, principalmente, é preciso que o Estado responda mais rápido, que o Poder Judiciário responda mais rápido com relação a essas medidas protetivas. É preciso. A gente não pode, uma mulher não pode esperar 20, 30 dias por medidas protetivas. Se o homem está agredindo ela, já saiu de casa por causa de agressão e tem que esperar 20, 30 dias para poder ter as medidas protetivas deferidas, É preciso que se trabalhe mais rápido com relação a isso. Só isso. Para evitar que agressões como essas aqui, mortes como essas que a gente está vendo aqui, parem de acontecer. Para evitar que elas aconteçam. 11 horas e 26 minutos. A polícia prendeu um casal com 7 quilos de drogas no bairro de Flores, em Flores, na zona centro-sul da cidade. O homem preso pode ter envolvimento. Pasmem. Prestem atenção, o homem preso com esses 7 quilos de drogas, lá na zona centro-sul da cidade, pode ter envolvimento com o assassinato do delegado Oscar Cardoso. Lembra do delegado Oscar Cardoso, que foi morto em 2014, com mais de 20 tiros, estava com o netinho no braço, estava conseguindo entregar o neto para uma pessoa que estava ali na redondeza e ele acabou sendo executado com quase 20 tiros. Foram 19 tiros, se eu não me engano. Esse homem preso pode ter envolvimento com o assassinato do Oscar Cardoso. É o que a gente acompanha agora aqui na tela. Põe para mim. O casal foi preso enquanto saía para abastecer bocas de fumo. Com eles foram encontrados 26 pedras de cocaína, 5 tabletes de maconha e um revólver. David Ferreira da Silva, conhecido como Gaúcho, já responde na justiça pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Dessa vez foi preso com ele, Jaqueline Menezes Ribeiro, grávida de 6 meses. No momento que eles estavam chegando na residência deles, avistamos o carro e ele estava de vidro baixo. E podemos ver as características dele, né? E com isso a gente teve a convicção de poder fazer a abordagem nele. Segundo a polícia, David pode ter envolvimento na morte do delegado Oscar Cardoso Filho, que foi assassinado em março de 2014. E aí podemos verificar que ele foi preso em 2014 no decorrer das investigações da morte do doutor Oscar. Segundo o que está nesse processo, ele estaria junto com o traficante Piu Piu. Ele era associado ao traficante Piu Piu e estaria envolvido na morte do doutor Oscar. Ele foi flagranteado à época por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Hoje, por esse processo, ele tem uma condenação de 20 anos, o qual ele se encontrava foragido. David deve ser ouvido pela delegacia de homicídios. Ele e Jaqueline vão responder por associação criminosa, tráfico de drogas e porte ilegal de arma. Agora, mulher grávida de seis meses, aí é que a gente fala sobre a criança que depois vira um adolescente no crime. Uma criança que nasce desse casal aí, uma criança que nasce desses dois aí, vai virar o quê? Vai virar médico? Vai virar professor? Vai virar engenheiro? Vai virar arquiteto? Vai virar advogado? Vai ser o quê dessa criança? Vai virar químico, o diretor está dizendo que vai virar químico. Olha só, pra você entender o que é uma responsabilidade social, o que é um problema social, não é um problema só de polícia, não é um problema só da polícia militar. Isso é um problema social. A polícia militar é o último que está lá na ponta desse anzol, na ponta desse novelo, pra poder resolver isso tudo. Olha onde começa aqui, um menor infrator, um adolescente infrator, um jovem infrator. Começa aqui, começa na barriga da mãe. Olha aí pra você ter uma ideia. Aí crescem o pai e a mãe, porque está todo mundo preso, é criado na rua, ninguém assume a responsabilidade da criação dessa criança e é o que você vê. Agora você viu as imagens do momento em que o delegado Oscar Cardoso, lá na época em 2014, o tanto de cápsula deflagrada lá no chão, quase 20 tiros. É o destaque que a gente traz pra você aí. Relembra esse caso, foi um caso chocante, o neto dele quase foi atingido também. Mas a gente traz aí mais uma prisão de um suspeito de envolvimento no homicídio do Oscar Cardoso. E a gente vai pro intervalo com essas imagens. Você que tem do outro lado, não sai daí não. E a gente vai pro intervalo com essas imagens.